Jovem pastor. Certo. Pastora? Tor. 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 Pastor. Pastor. Sem paciência. Ele tá sem nenhum, né? Cá, estou sem paciência com quem come caca. É, né? É aquela coisa que você falou. Aí um dia a gente já comeu muito, mas agora a gente não tem nenhuma paciência com quem ainda come. É. Fiquei incomodado com sua fala, ainda mais porque te acompanho desde que me converti. Agora eu estou pastoreando uma pequena comunidade. Tenho tido dificuldades no pastoreio. Primeiro pela religiosidade, depois por ser jovem para os padrões da igreja. Eu tô com 33 anos de idade. Não quero sentir raiva, mas tenho que insistir. Não só com a membresia, mas com todo o ministério. Às vezes tenho vontade de sair do ministério e viver com mais leveza. Ao mesmo tempo que vejo a oportunidade de ministrar a palavra sobre este grupo. Caio, me ajude. Me dê uma palavra. Estou em conflito. Olha só. Eu não vejo nisso aí, necessariamente, o que ele descreveu de estar com raiva de quem come caca. Ele tá frustrado com uma comunidade para a qual ele prega, prega, prega. E não há mudanças nenhumas. Não é? Então, quando o pastor é um profissional de pastoreto, ele vai ficando frustrado, mas como paga o salário dele. E aí essa igreja cresce pelo menos vegetativamente, porque exclusão demográfica acontece dentro da igreja também. Vegetativamente. É, e de vez em quando alguém se converte e o dízimo não baixa, os caras vão ficando, vão ficando, vão se frustrando. Chegam a 70 anos, se aposentam, morrem amargurados, infelizes, reclamando que pregaram para a mesma igreja há 40 anos e nunca houve mudança nenhuma. Há quem seja assim, eu jamais seria assim, porque eu não vi Jesus se plantar em lugar nenhum. Não vi Jesus obcecar, dizendo, não saio de Nazaré enquanto todos não se converterem. Agora que eu vim para Cafarnaum, não adianta, não sairei daqui antes que o avivamento se plante e cada membro de Cafarnaum seja dizimista, comprometido com o reino de Deus. É, Caio. Jesus, a pessoa de Jesus, Caná da Galiléia é meu primeiro milagre, honrarei este lugar. Se transformará num mosteiro do melhor vinho, que vai encher o mundo e daqui irradiaremos a palavra para toda a terra. Apesar de que tem dia, o noivo nunca se converteu aqui de Caná, nem a noiva, ele só cai em beber vinho, está todo mundo de porre. Mas eu vou ficar pregando, porque eu comecei o meu ministério aqui e morrerei aqui. Onde é que você viu Jesus em qualquer, plantado em qualquer lugar? É por isso que nós somos chamados no livro de Atos dos Apóstolos de hoje do caminho. Por isso é que nossa vocação espiritual é para sermos hebreus, Aturu, o povo que cruza fronteiras, que continua em processo, que não é parado pelos humores de um lugar, uma geração e um tempo ou uma circunstância. Quando você olha para Paulo, é a mesma coisa. Onde é que você ouviu plantar-se, dizendo, oba, aqui eu tenho segurança, portanto daqui não sairei? Nunca. Houve lugares onde Paulo poderia ter tido toda a segurança e não quis ficar, porque importava que o evangelho fosse pregado. Então, meu querido, a questão não é que você está com ódio de quem só quer comer caca. Na realidade, você está com raiva do fato de que você prega, prega e eles não recebem, e ao mesmo tempo, você não teve ainda no coração qualquer outra iniciativa relacionada ao fato de que você tem um prazo limite. Para isso acontecer, nenhum de nós é fiel ao ministério, dizendo a Deus, Senhor, sou fiel a Ti, sendo fiel a este grupo de pessoas, nesta igreja local. Portanto, para ser fiel a Ti, servirei esse grupo que não quer transformação nenhuma até a minha morte. Não, querido, isso não é fidelidade a Deus, isso é burrice ministerial, é profissionalismo ministerial, isso é auto-sepultamento ministerial. Porque o chamado de Deus é indo por todo mundo, faça o discípulo, e sim, aonde vos receberem, Jesus diz em Lucas 10, aí ficai. Onde houver filhos da paz, recebendo o reino, aí ficai. Mas onde não há filhos da paz, aonde o reino, sendo anunciado, não é acolhido, então, meu querido, sem amargura, sem levar nem resíduo de poeira, sem mágoa, sem trauma, sem pó de tristezas, siga adiante no seu caminho. É assim que eu faço, aprendendo com Jesus e aprendendo com o Evangelho. Foi assim que eu me tratei a vida inteira. E eu espero me tratar assim o resto da minha existência, de modo que minha fidelidade é a Deus. E não há nenhum tipo de obsessão ministerial. E não tenho nenhum compromisso onipotente de transformar comunidade nenhuma. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Eu tenho liberdade total. Eu amo morar nesse lugar. Em Brasília. Aqui fiz amigos extraordinários. Pessoas amadíssimas. Farão parte da minha existência para o resto da minha vida, na Terra e na eternidade. Agora, não tenho a menor dúvida que se eu tiver no meu coração um testemunho de que o tempo aqui passou e que eu tenha que pregar em outro lugar, enquanto eu tiver saúde, todo mundo fica consciente que essa é a minha liberdade. Ninguém conta com o meu enraizamento perene, a não ser Deus. É só nele, na palavra dele que eu me plantei para sempre. O resto é uma questão de tempo, hora, circunstância. Eu não sou, todavia, um obcecado por mudança. Estou feliz aqui. E a mudança acontece em mim, no meu coração e na vida dos outros, todo dia. Mas se eu tiver um outro testemunho interior, não se equivoque. Então apenas se pergunte. Quanto tempo mais eu tenho que ficar aqui? Porque será uma decisão exclusivamente sua, do seu bom senso, da sua consciência, do seu discernimento.